Oi pessoal, eu sou o professor Costeros e hoje estamos aqui para responder algumas perguntas e ó, perguntas ótimas! Mesmo que não tenha sido você que tenha feito a pergunta, você pode estar com essa dúvida. Professor, eu posso pintar com tinta PVA? Olha que bacana! Professor, eu posso pintar com tinta PVA? A tinta PVA, gente, essa tinta, eu até separei aqui uma latinha, ó, é a tinta de pintar parede, tá? Essa é a tinta PVA. Inclusive, aqui é a minha tinta acrílica, tá? Essa tinta PVA já é vendida também em potes, que eles dizem que é para você fazer trabalhos em madeira, não sei o que, alguma coisa assim, né? Então, deixa eu te explicar. Vamos para essa pergunta que eu achei o máximo, porque pode botar muita dúvida em muitas cabeças. O que que acontece, gente? Eu estava até conversando aqui com o nosso videomaker aqui, e realmente é uma verdade, você pode pintar com o que você quiser. Qualquer coisa que manche, você pode pintar, não é verdade? Qualquer coisa que tenha cor, só para não falar besteira aqui, mas qualquer coisa que tenha cor, você pode pintar. Eu vou dizer para você que não pode. Aí você pinta lá e manda a foto para mim. Aí, professor, eu pintei aí. Agora eu vou te explicar porque é que não deve pintar, pode, mas não deve. A tinta PVA é uma tinta que você vai ver na sua própria casa. Quando a gente pinta a casa, você pode ver que em poucos anos, dois anos, três, acho que nem três, três anos, acho que já é muito. Você já tem que dar outra pintura, é quatro anos no março, eu não sei. Mas a cor vai ficando esquisita, porque a tinta PVA, ela não é uma tinta para durar muito tempo. Imagina você pintar só a casa uma vez só com tinta PVA, quando você fez 18 anos, depois quando você estiver com 70, sua parede ainda está com a mesma cor e perfeita. A fábrica PVA lá de pintar tinta de parede ia quebrar. Então, eles já fazem uma tinta que é para pintar muita coisa que não é de boa qualidade no sentido de uma tela. Porque aqui está a tela, essa tela que eu pintei em 2019. Está perfeita a tela. E vai ficar aí décadas e até séculos, se ela não pegar só o direto e tudo. Então, gente, quando você for pintar em tela, não sei se dá para você ver aqui também a minha tela com o luar, com a onda batendo na pedra, olha que bacana. Então, qualquer tela que você for pintar, não importa o tema, casaria, marinha, pessoas, animais, tema urbano, que é cidade, qualquer coisa. Usa-se tinta óleo para pintura ou tinta acrílica. Você vai usar os tubinhos de tinta óleo e os tubinhos de tinta acrílica. Por quê? Porque elas já são feitas especialmente para você pintar em tela. E outra coisa, para você pintar tanto, para você usar tinta PVA, você só poderia pintar com aquele, só não, né? Mas você deveria usar aquele pincel de cerda. Entendeu? O de pelo, pelo, ó. O pelo de pônei. Crina de cavalo. O Marta Tropical. Não dá para você pintar a PVA com ela. Tinta PVA usando esse tipo de pincéis que eu estou te falando. Então, você teria que usar aquele pincel mais grosso, que é de cerda. O que é cerda? Cerda é pelo de porco. Tem até um nome bonitinho, né? Cerda. Qual é a cerda que você usa na sua pintura? E tem um porquinho careca lá do seu lado. Tadinho do porquinho. Estou brincando. Porque o pincel já vem pronto, tá, gente? Eu nunca rapei um porco para fazer um pincel, não. E nem tirei da minha cabeça para poder fazer pincel mais macio também, não. Então, gente, não use PVA para pintar a tela, não. Não deve. Mas dá para pintar? Dá. Você vai fazer um quadro lindo. E você vai apaixonar pelo quadro. Mas daí, pouco tempo, perde a cor, caraquela, descasca, cai a tinta. E, de repente, sua obra-prima, né? Se perdeu. Tá bom? Então, gostei muito da pergunta. Bota em prática isso que eu estou te falando. Use o material certo. Dá o seu like aí. Se inscreva, né? Compartilhe. E estamos juntos. Ah, moleque! E aí Obrigado.